Eu sou a Erika, eu tenho 36 anos, nasci aqui em Béus, morei a vida toda aqui, apenas 4 anos eu passei em Salvador, o período que eu estava estudando, fazendo faculdade, a graduação de dança. Então eu comecei a estudar o balé clássico, com 17 anos eu entrei na Universidade Federal da Bahia para estudar dança, que tinha uma visão totalmente diferente, é uma escola muito contemporânea e nesse momento também me apaixono pela dança contemporânea. E depois de 4 anos de graduação eu retorno para a Ilhéus. E aí eu comecei a trabalhar na antiga Academia Tonos, e aí a gente montou uma escola, eu tinha uma parceira, minha Xara Erika, foi uma pessoa que me ajudou bastante também nesse início de carreira profissional, porque ela já tinha uma bagagem muito grande. E a gente começou a trabalhar juntas e ficamos 7 anos trabalhando juntas na antiga escola de dança Tonos. Nesse período eu já tinha alguns projetos aprovados em editais do governo do estado, alguns espetáculos que eu tinha passado, entre eles um espetáculo que chamava Arrisca. E aí a gente adotou esse nome para o grupo profissional de dança. Então, concomitantemente eu trabalhava na Tonos, que era uma escola de dança, e tinha esse grupo profissional que se chamava Arrisca. Em 2014 a gente se desligou da Tonos e aí a gente resolveu abrir Arrisca a Companhia de Dança no formato de escola também. A dança é uma vertente artística, é uma atividade física, mas que está dentro de uma vertente artística. É uma atividade artística. E o que acontece? A gente vive num país muito... Eu vou falar do país, não vou falar nem do Nordeste, nem da nossa cidade. A gente está num país que a gente tem poucas iniciativas públicas e privadas de apoio e pouca conscientização da importância da arte. Por parte, assim, da sociedade de um modo geral. As pessoas não entendem a importância da arte na educação do indivíduo, na formação do indivíduo. Então, a partir do momento que as pessoas olham a aula de violão como um lazer, um passatempo, um hobby, a aula de balé como um lazer, um passatempo, um hobby, é algo supérfluo, não é tão importante. O inglês é mais importante? Não que não seja importante, mas é tão importante quanto. Porque o inglês vai lhe dar algumas... vai te criar algumas possibilidades. A dança vai te criar outras e a arte vai te criar outras que nenhum outro conteúdo vai poder fazer por você. Que é trabalhar sua criatividade, o respeito com o outro, o respeito com você mesmo, a aceitação, a tolerância. Então, assim, são coisas que estão ficando cada vez mais escassas, assim, na sociedade. Aqui, hoje, na Arnisca, a gente tem um número, que eu falei, né, da formação de bolsistas. A gente tem um número considerável de bolsistas que a escola mantém. É uma contrapartida social, na verdade, né? Então, todo ano a gente faz audição para bolsistas, em fevereiro. Então, a gente vai avaliando vários... vários quesitos ali. E a gente tem uns pré-requisitos da pessoa estar estudando, estar matriculado, ser aluno de escola pública, a família ter uma renda baixa, né, que realmente não possa pagar mensalidade. E aí, hoje, a gente mantém um grupo de bolsistas. Eu acho que nós estamos com 30 bolsistas na escola. Inclusive, quem estiver assistindo, se tiver interesse de adotar um bolsista, eu acho bacana, porque, assim, muitos desistem de vir porque não têm o dinheiro do transporte, por exemplo. Então, às vezes, a gente pede para alguns pais que têm... Os pais aqui da escola mesmo, que têm uma condição um pouco melhor para poder bancar, por exemplo, só o transporte de um aluno. Que aí esse aluno tem condição de vir, de deslocar. Porque, às vezes, o dinheiro do transporte é contado. Aí ele vai priorizar o transporte para ir para a escola, entendeu? Então, assim, aí, no final de ano, a gente tem festival. Aí tem o valor do figurino, né, para participar do festival. Então, alguns escolhem, ano, posso dançar tudo. Aí dançam uma coisa só porque pagam um figurino só. Então, às vezes, a gente fica na busca também de padrinhos que possam dar um suporte para essas pessoas, assim, na medida do possível. Eu espero que as pessoas entendam sinceramente, assim, e profundamente, verdadeiramente, que qualquer área artística não deve, não pode e não é uma coisa supérflua, um lazer, uma coisa descartável. É uma atividade enriquecedora, capaz de transformar o indivíduo. E eu falo isso ficando arrepiada, porque eu sei que é verdade, porque eu vivo isso no meu dia a dia. A gente transforma as pessoas, transforma a vida das pessoas. A gente cria cidadãos melhores, mais responsáveis consigo e com o outro. Então, assim, a gente precisa fazer, trazer a consciência das pessoas, a importância disso, na formação de todo mundo, de todas as pessoas, assim, de um modo geral. Então, quem nunca praticou, procure praticar.